Porra, seu namorado, tá te passando a visão na humildade, entendeu, Caminho? Eu tô joando, eu tô joando, só isso, mantenha aqui, a mina vai com você, você já vira, tá? Ei, você tá vendo o eu, você tá vendo o eu, ó? Relaxa, porra, vai, entendeu? Confia nos seus amigos uma vez, porra, eu tô joando. Ele é o mais moral nessa noite, então, por favor. Fala pra te respeitar que hoje a noite foi sua. Calma, a noite foi criança, tá só começando, a noite de dormir. Eu acho que a Mara até não vou enviar, tu, ela... Meu filho, ela trabalha às seis da manhã, cê sabe? Chate! Vou fechar a live, hein? Agora é o after. Agora ela vai viver, a van vai pro after. Ah, não! Mas vamos até o hotel com a live, o pessoal é legal. Cê vai conquistar, cê quer conquistar meu chat mesmo, né? Não, é porque eu adoro o pessoal. Pode deixar agora? Quê? Pode deixar agora? Eita, deixa eu filmar. Gente, eu adoro gravar, sabe? Porque eu adoro ler o que tão falando. Eu adoro ler o que tão falando. Que aí, a gente tem assunto. Ali gostou de você. Oi, galera, eu adorei vocês também. Tá vendo? Foi o golinho que cê fez, eu tomava. Pica no nada, tá pro resto. Tá pro resto? O que é? É o melhor no mútuo, vou ter prapa. Salve aí, Natália. Escuta, escuta. Pera aí, pera aí. Escuta o que ele falou. Vai ter prapa, vai ter pico, vai ter um mútuo da hora. Tá pro sete tela ali? Fala aí. Cola aí, Cabrito. Cola aí. Ó o sete tela aí, tropa. Que isso. Qual que é das ideias? Tava tirando foto com nós aí e veio da onde? Da aerolândia. Tava vindo a live, mano. A gente veio lá de casa só pra tirar foto mesmo. É mesmo? Ei, mas que horas são aqui, pá? Impressa o celular aqui rapidão. Pra dar uma... Rapaziada, são exatamente... Quatro e meia. Quatro e meia da manhã. É isso. Cabe a pôr. Ô, John. Uma da tarde como se não tem o voo? Os caras... Ai, sete tela? Sete tela, John? Tudo ghost. Ghost de fotógrafo. Zero oito cinco. Ai, Calica. Zero oito cinco. Esqueça tudo. E a fotinha, a fotinha. Cadê? Já a foto com geral, já. Já vem geral aí. Eu já tirei, eu já tirei. Tá mal, hein? Vai perder o voo, hein? Vai perder o voo, hein? Vai perder o voo, hein? Já fica live comigo. Vai perder o voo. Calma aí. Tem mais alguém? Bora. Ô, vai, 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 vai. Tira mais. Aê, tamo junto de novo. Valeu com a rede. Você vai acordar? Não, não, não. Cara, o bebê tá comigo, véi. Quanto ele tá com... Ei. Ai, tá louco, tô na ressaca aí, meu filho. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Fala, filho. Ô, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Ele tá pensando... Que tal vai beber ou ele? Os dois. Pode dar a mão e sair andando. Tchum, tchum. Eu tô todo moral. Ô, tchum. Tchum, tchum, tchum. Põe tchum, tchum. Pera lá. Você tá tudo, já. Cadê o chá, tchum, 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 tchum. Tá com medo Tá com a mulher, rapaz Chate Falar já pra vocês, ó Fechar aqui, obrigado a todo mundo que colou, mano Hoje foi o que? Dez horas de live, eu acho Por aí, obrigado Conteúdo brabo, brabo, brabo Partir pro AF, fechar Arrumar mala Não, se não fosse você, sei lá, brabo aqui, ó Parceiro do Coiote, tá com nós, ajudou ali no camarote Organizar as coisas Esqueça, brabíssimo Obrigado a todos que estão aí, valeu por todos os subs Que amanhã tem mais Daqui a uns horinha eu abro, a gente indo pra farofa O avião da farofa, tal, entendeu? Filmo tudo pra vocês Vambora, 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 vambora Esqueça, amo vocês, viu? Beijo Fui, até amanhã Não vamos sobrecarregar Até amanhã, nós estamos aí